Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês aqui, mano, no canal do Zona Horte E é o seguinte, rapaziada, aqui no ambiente que vocês estão olhando, velho, virou um campo de batalha Isso mesmo que vocês estão pensando, mano, a gente pegou nossos carros e, mano, fez uma corrida bate-bate E o último a ficar, mano, andando, funcionando, ganharia essa mega batalha, né, né, bá? E o seguinte, rapaziada, quem dos dois carros você acha que ganhou? Quem você acha, nego? Eu, porque o seu já tava amassado e o Gui tava andando bem Isso E você deixou ele sem andar mais Isso, rapaziada Mano, hoje, ô, ô, nego, de verdade, você viu a batalha, foi nervoso De verdade, rapaziada, se você não assistiu o vídeo, mano, assiste, mas eu vou deixar um trechinho pra vocês Vendo eu bagalhando o carro do Gui Eu bagalhando A brincadeira dos caras vai de fora Leonardo vai pegando distância, Guilherme vai tentando ligar seu carro, seu carro parece que emperrou Leonardo vai vindo, vai vindo, mira no carro de Guilherme e tá vindo Olha só aí, agora vai ter conteúdo de frente Uhul, quebrou o pão, então Quebrou o pão, então Vamos agarrar o Gui Já era, já era Já era Toma Vamos agarrar, vamos agarrar Mano, vocês viram? O Xerbetinho bateu tanto, mas tanto no carro do Gui Que ele parou de funcionar E eu, rapaziada, sou o grande vencedor dessa batalha Mano, o carro do Gui, eu já vou começar a falar e mostrar o que aconteceu Quebrou o câmbio, furou o radiador Mano, acabou com tudo, tá ligado? Eu amassei o carro dele inteirinho Mano, coloca uma foto editor do carro dele, impecável Mano, vocês viram o jeito que o carro era? Agora, né, Leba? O Gui falava que tinha tanta dó de carro É? E... Sabe qual foi o motivo disso acontecer? Bateu meio no meio, viu? Ó, bateu ou pegou, né? Aí, gata, hein, gata? Coloca a primeira Quebrou o câmbio Não sai do lugar Ó Quebrou o câmbio do carro do Gui É, ó Tá em primeira É, quebrou o câmbio do carro dele Ô, eu quase empurrei o carro do Gui pra fora da arena, viado Olha o que não é feito no portão, rapaziada Bateu no portão E desarranhou tudo aqui, ó Descoisou, desbeiçou Mano, vou falar uma coisa pra você Ela não viu Não, cai E aí ia cair Véi, de verdade Bagaê, coronado Bagaê Mas de verdade Uma coisa que aconteceu era água E a gente vai completar a água do chevetinho Mano, meu chevetinho Olha É bom mesmo Aqui é óleo que coloca aqui, não é água não É água, fi Radiador que a Ana colocou com o sorveteio É É isso aí E a bateria, rapaziada Como na hora da batida ela caiu daqui e parou aqui, ó Ela derreteu e quebrou a bateria E meus amigos, olha a bateria aqui Esse chevetinho vai funcionar Mano do céu A melhor bateria mora Pra gente instalar aqui agora No carro chevet Muito obrigado por ter trazido, nego Você vai ver esse carro andando Aí não tem carro Melhor do mundo é sair É, melhor do mundo O carro vai andar pra NASA, fi Bateu, pegou agora Esse carro só precisa de bateria e de água, hein Mano, de verdade, véi Com essa bateria aqui O meu chevetinho Vai andar na leba Ô, você vai, você vai pro Por quê? Morreu Ó, vai ser rebocado na leba Tira esse carro velho daqui, por favor Vai ser motivo, tá? É, vamos trocar as baterias Porque, mano, o meu chevet Foi o grande ganhador dessa batalha E eu vou sair daqui com ele Andando Por favor, tira o morto Tira o morto da cena de batalha Tá? Rapaz, tem que ir ao bombeiro Mano, já pensou o Batman, um bagulho que pega fogo Meu Deus do céu O cara cai no rio aí Eu também, chama quem? Aqui, nós já fizemos o... Tem que chamar um guincho Um guincho, né? O cara vai ficar fora um pedaço Aí arranca ele É? Rapaziada, o problema Não é tipo tirar o carro da água É chamar o guincho, o trator Poluir o meio ambiente Não pode jogar o carro no rio, rapaziada Se o carro cai no rio Tipo assim Olha o que cai, tá ligado? Não é só o carro Por isso que a gente não joga nada no rio Porque polui, né? Não pode Você tinha falado que você tinha funcionado uma coisa? O que que era? Ué, bateria? É, bateria É, bateria E vai ficar aí um pouquinho de água Aí nós completou a água Mas é que eu e o Thiago já fazia um diagnóstico É embreagem mesmo Qual? De quê? Do Thiago, do Rougui Ah, é embreagem? É Não é câmbio? Não é embreagem não Isso aí é problema de junta Junta tudo e joga fora Eu quero sair assim Dá pra ver que ele dá um pulinho, mas... Ih, que acabou Mano, eu derrotei o carro dele Mano, olha o lateral dele, gente Tava novo esse carro Só puxar Carro valia mil Arreia, arreia Arreia Não tem ninguém lá dentro Tem ninguém? Eu vou lá Deixa eu ver Coronado é melhor ser ele não, Coronado? Você não tem carteira, Coronado? Agora eu tenho Hein? Vai dar ruim? Sabia isso, né? Ah, vai Vai Ah, então vai mesmo Bom, rapaziada Thiagão já tá ali Mano, pra pegar o defunto Vai, vai, nego Vai, nego Mano, ó a cara do Gabi, ó Ó, ó Cuidado batendo o chervete, hein, caralho Vai, vai, vai Vai devagarzinho, Gabi Mano do céu Tchau, defunto Tá Tchau, defunto Mano do céu Ô, tem que virar Ah, olha esse aqui, mano Tá fechando aqui, tá aberto aqui, Thiago Olha aí, ó Caralho Fechou Fechou Aí, nunca mais vai abrir na vida Abriu 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 Bicuda de novo Não fechou Vai, Coronado Aê É duas batidas Mano, olha isso aqui, velho Eu purei o pneu dele, mano Ele não consegue nem andar mais Mano, ela tá forte Mano, não pulou De verdade, velho E o chevete aí, pai? Colocou a bateria top? Eu queria saber de quem é esse celular, né? Não me lê de um bom chifrudo Bom, rapaziada Já colocou a bateria Vamos pegar ele agora? Vai fazer o barulhinho assim, ó E vai pegar E eu tô louco É? Ô, de qual chifrudo é esse celular aqui? Senão já vamos aganhar Eu tô louco É do Gabi, chifrudo Guarda aí que ainda vai ir Na vaná de chevette Na vaná de chevette Esse venceu, tô baixo Esse, mano Vamos ver se venceu mesmo? Essa aqui não abre Não, essa aí não Olha lá do jeito que vai embora, ó Olha do jeito que vai embora Derrotado Derrotado, Nariaba Mano, olha isso aqui, rapaziada Já era Se fazer maldade com chifrudo Vai sair de guincho Véi do céu Hã? Tem prêmio, será? Não sei Olha lá, véi Olha do jeito que vai embora Agora, vamos ver se o chifrudo pega? Mano, eu acho que o chifrudo vai pegar Mano, o chifrudo é indestrutível Bom, rapaziada Chegou o grande momento Vamos ver se o chifrudo vai estar andando Mano do céu Ah, você esqueceu a chave, filhinho Pega pelo vidro da frente É bem mais fácil Ah, mas esse evento tá andando reto Andando capotando Tá capotando Vamos ver se vai bater vai pegar Tem que pegar porque o talento foi forte Opa Opa Boa, Chandro É bom sinal Ah, porra É igual que é speed stop É, você queria matar o Alex Mas não, não gosta da Sky, tava na frente Rapaz Olha como ele vem Chama, rapaz Chama Pega esse aqui, pega esse aqui Elas dão muita arteira Não vou cair não Tem carro de chevette, rapaz Não é que deu certo? Tem carro Bom, rapaziada Vocês viram, mano Mostrei pra vocês Que o carro de verdade aqui, ó É o chevette, pai Vai arrumando ele aí, tá Por favor, mano Esse carro aqui é velho de guerra, mano Esse carro aqui É o brabo, mano Colamos o radiador dele com silver tape, mano Silver tape Dure pox Dure pox Mano, colamos com dure pox O carro sai andando Colocamos bateria moura, mano A melhor bateria que tem, tá ligado? Mano Pegou na hora Na hora Bateu, pegou De verdade, mano Olha Aí sim, hein Mano Olha o chevetinho do jeito Só meter um dure pox já era Já era mesmo, pai Olha Mano, esse carro aqui É o indestrutível, mano Pode vir, filho Renato Garcia Thiago Reis Mano Renan Boquinha O que já foi? O que já foi eliminado? Eu desafio vocês agora Pra comprar um carro Pra destruir o chevette Porque ele é indestrutível Eu passo o desafio aqui agora Vocês, meus amigos Rapaziada Marca ele muito no Instagram Velho Chama eles pra esse desafio Quem vai ser o cara Que vai destruir o chevette? Porque eu, meus amigos Vou bagarlar todos os carros Que vieram contra o chevette Isso aqui Eu falo nesse vídeo agora Eu não vou parar Até meus amigos Pararem de zoar meu chevetinho Mas bom, rapaziada É isso Mano, eu só vou lá Encher o saco do Gui Falando, mano Eu tinha deixado o banco do celular Em cima do seu chevette Olha lá Você que é o chifrudo? Meu pai falou assim Que de quem é esse celular? Deve ter que tocar com o chifrudo Não caiu do carro Ele não passou por cima Passou, veado Olha ele Esse aqui que tá na É esse? Esse sanduíche Mano do céu Ainda bem que não atirou, hein Nossa Cadê o Gui, aquele chifrudo? Chorando E tomando um banho Chorando e tomando banho? Embaixo do chuveiro Pra ninguém perceber Não, toma banho De baixo na torneira Boa, rapaziada Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like, mano Meu chevette foi o grande vitoriano Nessa batalha E é isso, mano Valeu Falou Fui